Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre cor, cores. Vou fazer o teste de coloração pessoal aqui na frente de vocês. Fiz uma live esses dias lá no YouTube, foi o maior sucesso, então quero trazer esse conteúdo aqui pra vocês no YouTube também, pra você aprender a escolher como você define cor de cabelo, a espessura da mecha. Vem, é muito interessante esse conteúdo. Vem cá. Vamos lá. Vou começar esse vídeo lembrando vocês que é impossível fazer o teste de coloração pessoal de forma online. É impossível eu aplicar o teste em vocês ou qualquer pessoa aplicar. Então aplicativos, onde as cores ficam em volta do rosto, nada disso é seguro pra ter um resultado eficaz no seu teste de coloração pessoal. Tá bom. Vou começar explicando rapidinho, já tem vídeo aqui explicando, mas eu vou dar uma explicaçãozinha rápida. O teste de coloração pessoal, né, essa ferramenta, ela serve pra você entender, autoconhecer sobre você mesmo. Se você é mais rosado, se você tem pele quente, os seus contrastes, e isso ajuda você a definir se você vai fazer o moreno iluminado, mais dourado, se você vai fazer o moreno iluminado, mais quente, se tem que chegar mais próximo da raiz, se tem que ficar mais longe do rosto dessas mechas ou não. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas só reforçando o quê? Não tem como fazer o teste de cor, a não ser... A não ser que a pessoa tenha em casa, na casa dela, os tecidos pra ir aplicando e do outro lado, o consultor de imagem vá fazendo essa análise. Mas mesmo assim, eu ainda acho que não é seguro fazer ao ponto de ter um resultado tão específico. Vou aplicando aqui em vocês, coisas que são, em mim mesmo, pra vocês, coisas que são importantes, como a temperatura. Que é pra saber, por exemplo, se a sua pele é quente ou fria. E eu vou aplicar também os tecidos do contraste, pra vocês entenderem a questão do contraste. O quanto claro e escuro é, tá bom? Sim. E aí eu vou explicando um pouquinho pra vocês mais sobre essa técnica. Lembrando, você só consegue fazer esse tipo de trabalho por uma pessoa que passou por um treinamento, passou por um curso de coloração pessoal. Essa pessoa tem que saber fazer o teste de cor, ela tem que ter os tecidos. E assim, uma pessoa autorizada fazer pra você essa análise. É uma análise, tá? Lembrando que tudo tem a ver com harmonia. Harmonia é você repetir tudo que tem na sua beleza, né? Repete nela própria. Então assim, o próprio tecido vai te dando essas respostas e vocês vão entender qual é. Eu tô fazendo esse vídeo virado de frente pra janela. Tô gravando ele de dia, né? Não é luz artificial aqui. Então tá virado de frente pra janela mesmo. Eu tô sem maquiagem nenhuma, absolutamente zero. Nada, nem na boca. Na verdade, eu não fiz nada, nem hidratar a pele. Eu hidratei hoje, pra vir aqui fazer esse vídeo pra vocês. Porque tem que ser feito com a pele 100% limpa, assim, natural. Certo? Sem maquiagem nenhuma, nem máscara de cílio, nada. Normalmente, pra fazer o teste, o consultor de imagem, ele usa um tecido cinza. Por isso que eu já tô com essa camisa cinza. Ai, o que que é isso aqui? Ai, nada a ver. Tchic, tchic, tchic. Por isso que eu já tô com essa camisa cinza. Ela coloca aqui um tecido cinza. Ela esconde parte do seu cabelo. Como meu cabelo é muito curtinho, não vai dar diferença nesse esquema do agora, tá? Eu vou começar fazendo a aplicação dos tecidos de temperatura. Temperatura é o quanto a minha pele é quente, neutra ou fria. Quente são os tons mais amarelados, alaranjados. Neutro é uma mistura do frio com quente, que vai ficar naquela cor no meio do caminho. E fria são os azuis, os lilases, os violetas, cores frias. Certo? Então, vamos ver qual temperatura nos tecidos fica melhor pra mim. Então, eu sugiro que você analise olhando bem o meu rosto. E como o reflexo da cor que eu colocar aqui embaixo do meu rosto, reflete na minha pele. Então, você vai olhar. Olheira em volta do lábio, cor do lábio, cor do olho. O que que muda? Ou o visto da pele, o que que muda quando eu uso cores quentes, neutras ou frias. Vamos lá? Vem cá. Bom, hoje estou usando aqui o material de consultoria, né? De cores da Caca Valcante. E vou usar esse material aqui. Esse é um tecido que define as cores quentes, né? Ó. A temperatura da cor. E aqui está o quente. Vamos lá. Analisando o meu rosto, tá? Analisa aqui, ó. O médio. Como que fica a minha pele? Usando uma cor quente média. Uma cor quente um pouquinho mais clara. E uma cor quente um pouquinho mais escura. Analisa aqui. Analisa o quanto a minha olheira piora ou melhora. Analisa o meu lábio, se ele fica mais roxinho. Eu acho que o meu lábio fica um pouquinho mais escuro, porém ele fica mais pálido em volta do rosto. Acende uma bolsinha aqui nesse olho do lado de cá. E a olheira eu acho que fica um pouquinho mais marcada com a cor quente. Mas olha bem, tá? Pra você analisar aí na sua casa. Agora, vamos analisar com o tecido de cor neutra, que é aquela misturinha das cores. Então, tem o neutra médio, neutro claro. Olha como ficou pálido aqui. Neutro escuro. E aí? Estão conseguindo ver? Vamos agora para o quente. Ou melhor, frio. Perdão. Fiz confusão aqui, ó. Olha o tom frio. No tom frio, suaviza muito minha pele. Ela fica mais uniforme. Aqui mais claro. O médio. E o escuro. Nas três versões do tom frio, me parece que a pele fica mais uniforme, mais suave. Até mais iluminada, mais clara. A olheira melhora, a bolsinha fica mais suavizada, tá vendo? O lábio fica um pouquinho mais natural, um pouquinho mais coradinho. Quente. A boca fica pálida. A bolsa, esse olho de cá fica caidinho. Frio. Fica tudo mais suave. Parece que eu passei uma basezinha. Vocês conseguem ver? Então sim, em teoria, meu tom de pele mais rosada é um tom de pele mais frio. Certo? Olha, minha pele fica mais manchada, a boca fica mais escura no centro. E a olheira fica bem mais profunda. Deu pra ver? Comenta aqui o que você achou. Se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. Se inscreve no canal, comenta o que você achou. Já deixa o seu like também, é muito, muito importante para nós. Tá bom? Ativa o sininho de notificação também. Vamos para o contraste. Vou usar para o contraste o mesmo material da cacá volcante aqui pra fazer isso. E aqui no contraste a gente vai analisar também contraste e temperatura. O contraste pra roupa também facilita pra você entender como as estampas funcionam pra você, tá? Aqui, contraste baixo com a tonalidade quente, né? Com a temperatura quente. Essa cor, ela me apaga. Ela deixa apagadinho. E não só a cor, mas essa estampa, que é o quanto claro e escuro isso aqui aparece na minha pele. Então me deixa meio derrubadinho. O frio, mesmo ainda sendo frio, é pouco demais essa estampa pra mim, vamos assim dizer. Não reflete a minha beleza, ou melhor, o meu contraste quando o assunto é replicando o que eu tenho no rosto pra essa estampa aqui. Porque o meu olho é escuro, minha sobrancelha, ela é clarinha, mas ela é aparente. Então o meu contraste, ele não tá no baixo, ele pode tá no médio. Vamos analisar com o médio agora. Contraste médio quente. Olha como eu fico pálido aqui. Como eu fico todo meio amarelado, parece que eu tô doentinho. Ao mesmo tempo, você consegue ver que essa estampa funciona melhor pra mim. Ela chega na mesma altura da minha beleza. Aqui o estampado frio, que fica bem melhor pra mim. E esse contraste, ele tá bem parecido com o meu contraste natural, certo? De claro e escuro. Vocês conseguem perceber? Vamos para o contraste alto aqui. Contraste alto é o quanto chega primeiro, o quanto sobressai demais aqui. Pra mim, é demais esse contraste. E nesse tom quente, né, que é esse amarelo, não funciona pra mim. Olha só, como me deixa meio abatido. Aqui também não funciona pra mim, mesmo sendo tons frios. Então, fazendo essa comparação dos contrastes, a melhor opção pra mim, vocês conseguem ver, é o frio médio. Isso combina melhor com a minha beleza. Suaviza a minha pele, suaviza o meu rosto, certo? Dentro desse contexto, eu só posso me colocar contraste médio, tonalidade, né, temperatura de pele fria. Eu só consigo me colocar num lugar de verão. Existem várias cartelas, Brasil. A gente pode falar sobre isso num outro vídeo. Mas eu acabo me colocando numa cartela de verão. E aí, tem a opção de ser suave, de ser claro, de ser frio. Como a minha temperatura é fria, pode ser que o frio funcione pra mim. Ao mesmo tempo, quando você vê aqui minha beleza, ela é toda meio, meio assim, vamos dizer, parece um astigmatismo. Não é uma coisa que você vê aquela sobrancelha marcada. Quando eu tô de barba mais cerrada, parece que fica mais marcado. Hoje nem tanto, porque a barba está branca, né? Mas eu sinto que o contraste vem caindo mais ainda com o passar do tempo, por conta da barba que tá clareando. O que quer dizer? Quer dizer que se fosse o meu caso, que tem um contraste médio e uma temperatura fria, se eu tivesse que fazer mecha, eu teria que ser uma mecha não muito grossa. Mechas não muito grossas e o tom mais pra frio. Então, poderia ser um perolado, poderia ser até um platinado, desde que esse tom fosse frio. Porém, não pode ter muito, muito contraste. Então, eu não posso apagar o contraste, clarear o cabelo desde a raiz. Tem que deixar um espacinho, manter um pouco o meu contraste natural, pra não tirar a característica, certo? Daria pra fazer um contorno, né? Que são aquelas mechas em volta do rosto. Daria pra fazer um contorno. Então, assim, quem tem contraste alto e temperaturas frias, os contrastes são de mechas mais marcadas e tem mechas mais frias, mais esbranquiçadas. Mechas marsala, cores assim, funciona muito bem. Vermelho vinho, sabe? Mais pra esse lado. Agora, quem tem contraste alto, pele quente, mechas acobreadas, mechas bem marcadas, mais acobreadas, mechas bem marcadas, mais até douradas, funcionam aí nesse contraste entre claro e escuro alto. Contraste médio é a verdadeira morena iluminada em tons mais quentes. Então, seria aquela mecha caramelo, mel. Funciona muito bem nesse contraste médio, onde as mechas são um pouquinho mais misturadas. Agora, quando o contraste é baixo, as mechas não ficam aparentes. Você vê uma iluminação. Você vê só uma luz, tanto pro frio, quanto pro quente. Sim, no quente, contrastes baixos, existe uma curiosidade que pode trazer para os ruivos com tom sobre tom, que funciona muito bem, desde que a mecha não seja muito marcada. Então, os ruivos, naqueles tons de tom sobre tom, nas peles quentes, funcionam muito bem. Espero ter ajudado vocês, ou confundido mais ainda. Se você entendeu bem esse conceito, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, comenta aqui, eu quero saber. Analisa você aí, na sua casa, se você fica melhor de cores quentes ou de cores frias. De azuis, ou de laranja, ou de amarelo. Como que funciona para você. E conta também qual é o contraste das suas luzes, como você faz. Espero ter ajudado vocês. Um beijo grande. Não esquece de me seguir no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, tá bom? É muito bom ver vocês por lá também. Beijinho grande. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.